A doze tem um safadinho, e agora tem um safadinho Os manos são chapaquete, e só brota de cantinho Sabe por causa de que? É o safadão, 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 é o safadinho Safadão, safadão, safadão e o safadinho O de segurar os manos quando brota de cantinho O psique atrasou o bumbum, em seu bumbum tá indo e dá Tá descendo torto, subindo empinado 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 Eu sou o psique atrasou o bumbum, em seu bumbum tá indo e dá É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Safadinho, brota de cantinho O safadão, brota de cantinho O safadinho, brota de cantinho É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Safadão, safadão, safadão Da 12 ele é relíquia mano, só no sapatinho Safadão, safadão